E eles estão sempre inovando, sempre oferecendo o que há de melhor pra você revender e pra você que quer ficar linda. Ter uma gargantilha, um anel pra combinar com cada roupa, isso dá pra fazer aqui na Sucesso, né? Dá, nós temos uma variedade muito grande. E olha, o preço é muito bom, quer ver? Vamos dar uma ideia no atacado aqui, esses brincos que estão usando muito, né? Por causa da novela, essa moda que tá aí. Nós estamos fazendo qualquer modelo por 3 reais. Lembrando que atacado é 10 peças e 35 reais. Então, ó, dá pra você vir e comprar, vender pelo dobro do preço, ganhar dinheiro. Agora a gente vai falar de ouro, certificado de garantia, tudo bonitinho pra você na caixinha. A gente fala do brinco cálice. Isso, temos também o anel cálice ou brinco de argolinha. Qualquer modelo, duas de 18,50. Olha, qualquer uma das peças, duas parcelas de 18,50 reais cada uma. E tem muito mais pra você, pra você montar aquele mostruário, pra você sair por aí ganhando dinheiro e fazendo amigos. Agora vamos falar os endereços de vocês aqui. Nós temos aqui na Lapa, no Arrobi 1,50, telefone 38314155. Temos também em Santo André, na rua Senador Flátero, 150, telefone 44388266. No centro. No centro, na rua Barão de Paraná, Piacaba 69, telefone 32428182. Gente, você quer fazer sucesso? Vem pra cá que você vai fazer.